Boa tarde, quarto ano, tudo bem, meus amores? Espero que sim. Meninos, eu gostaria que vocês estivessem com a apostila em mãos, num lugar bem confortável, bem limpinho, mãozinhas higienizadas. Nós vamos para a unidade 30 da nossa apostila 4 de matemática. Frações. Mas, professora, nós já vimos frações. Sim, nós vimos uma introdução. Agora, nós vamos aprender um pouco mais sobre as frações, tá? E nós vamos lá da página 195 até a página 203. Nós vamos explorar a fração como medida e comparar frações com o mesmo todo referência. Vocês têm que ler a página 195 até a 203. Vamos resolver atividades juntos, atividades 1 e 2, páginas 197 até a 201. Prestem atenção às páginas que vocês têm que enviar aos professores. Tarefa, exercício de 1 até o 4 da páginas 202 e 203. Pessoal, a gente vai fazer uma leve revisãozinha de fração, lembrando como que se escreve a fração. A parte de cima é o numerador. O número que fica em cima, chamado de numerador, indica quantas partes tomamos do todo. Embaixo, o denominador. Em quantas partes o meu todo foi dividido. E aí, nós vamos entrar agora nessa unidade, onde nos mostra a fração como medida. Por exemplo, pessoal, é mais comum a gente falar 250 gramas ou 0,25 quilos de café do que 1 quarto de quilograma. Esse pacotinho de café que a gente compra no mercado menorzinho, ele pesa 250 gramas. 250 gramas é 1 quarto de 1 quilo. Se eu pegar 1.000 gramas e dividir por 4, eu terei 250. Então, eu falo 250 gramas, mas se eu falar 1 quarto de quilo, está correto. É mais comum falarmos faltam 15 minutos para o almoço do que falta 1 quarto de hora para o almoço? Como assim 1 quarto de hora, professora? Quantos minutos são 1 hora? 60 minutos. Se eu dividir 60 por 4, eu terei 15. Ou seja, cada 1 quarto de hora representam 15 minutos, tá? Antigamente, pessoal, o pessoal de mais idade, né? Eu já ouvi isso daqui, sim. Eu já ouvi falar. Por favor, senhor, que horas são? Faltam 1 quarto para as 2 horas, né? Ou seja, 1h45, tá? Eu já ouvi esse termo. Mas há quem utilize frações para se referir a algumas medidas. A gente usa a fração como medida. Vocês já ouviram falar? Principalmente em receitas. Olha lá. Agora é só levar ao freezer por 3 quartos de hora. Como será, quanto será 3 quartos de hora? 60 minutos dividido por 4 vezes 3. 3 quartos de hora? Quer dizer, é difícil a pessoa entender, né? A fração que predomina no nosso dia a dia é a metade, o meio, né? Geralmente, palavras como meio e metade, ó, meia hora é uma hora dividida ao meio. Meio litro é um litro dividido ao meio. Entretanto, as frações são bastante usadas quando se trata de unidades de medida, como metro e polegada. O primeiro é bastante comum. Meio metro de tecido, meio metro de altura. A polegada, por sua vez, é usada com frequência no Brasil para indicar medidas de ferramentas ou de canos. Muito embora algumas lojas, em algumas lojas, existam também o valor correspondente em decimal. Olha o decimal novamente aparecendo aí para nós. Para facilitar a compreensão de quem não está acostumado com as polegadas. Olha aqui o exemplo. Por exemplo, uma polegada, ela é igual a 2,54 centímetros. Duas polegadas é igual a 5,8 centímetros, tá? Então, isso aqui é uma outra unidade de medida e está nos mostrando como que a gente lê. Vamos lá para a atividade 1? Pessoal, a atividade 1, se estivéssemos em sala de aula, nós iríamos disponibilizar o mosaico para vocês, que faz parte aí do material ângulo, assim como o material dourado, né? E outros materiais que vocês já conhecem. Como não estamos, acompanhem comigo. Nós vamos usar um hexágono como todo referência. O hexágono, aquele polígono de seis lados. E nós vamos começar a comparar com outros polígonos. Quantos trapézios formam um hexágono? Primeiro, eu preciso saber o que é um trapézio. Olha lá o trapézio em vermelho. Quantos desse daqui eu preciso para formar um hexágono? Olha lá, um, dois. Dois trapézios formam um hexágono. Cada trapézio corresponde a qual fração do hexágono? Se eu dividir em dois e cada parte, então, representa um meio ou metade. Cada trapézio representa metade do hexágono. Quantos losangos formam o hexágono? Primeiro, eu tenho que saber o que é losango. É esse em azul. Vamos lá ver quantos? Olha que legal, ficou uma figura até em 3D, né? Então, o hexágono, ele precisa de três losangos. Gente, não é losangulô, tá? É losangô. Vamos escrever certinho aí, tá? Se eu dividir por três, quer dizer que cada parte representa um terço. Uma parte de três. Relembrando a fração. E quantos triângulos formam o hexágono? Vamos lá dividir? Olha quantos triângulos para formar um hexágono. Eu preciso de seis triângulos. Se eu dividir o meu todo referência por seis, eu sei que o meu denominador é seis. E cada parte, uma parte, uma parte de seis, um sexto. Cada triângulo representa um sexto do hexágono. Prestem bastante atenção a essa atividade, que nós vamos precisar dela para fazer as próximas. Seguindo. Agora, nós vamos usar o trapézio como todo referência. E vamos compará-lo. Quantos triângulos formam o trapézio? Vamos dividir. Um, dois, três. Três triângulos. Se eu dividir o meu todo em três partes, cada triângulo representa um terço. Então, o triângulo, ele é um terço do trapézio. E se a gente comparar o losango com o triângulo? Compare o losango, o azul, com o triângulo. Quantos triângulos formam o losango? Só dois. Olha lá que legal. Um triângulo e outro triângulo. Então, dois triângulos para formar o meu losango. Cada triângulo corresponde a qual fração do losango? Ué, professora, se eu dividir em duas partes, então eu sei que o denominador, a parte de baixo, é o dois. E cada parte. Então, ó, um meio, metade. Certo? Certo, Késia? Certo, Pietra? Ágata? Prestando atenção aí junto com a tia Adriana? Vamos para a próxima atividade. Página 198. Nos itens anteriores, você estabeleceu relações de medida entre peças do mosaico. Vamos completar essa tabelinha agora com aquela explicação anterior. Eu tenho o hexágono como toda referência. E eu tenho que me basear no triângulo. O que nós vimos na atividade anterior? Que o triângulo é qual parte do hexágono? Dividir, ó, em seis partes. Preciso de seis triângulos para formar o meu hexágono. Então, cada parte, cada triângulo é um sexto. Deu para entender? Dividir por seis, na parte de baixo. Peguei uma parte na parte de cima. Numerador, denominador. Agora eu tenho o trapézio. Quantos triângulos eu preciso para formar o meu trapézio? Três triângulos. Eu dividi o trapézio em três partes. Então, como que eu vou fazer a representação fracionária? Eu sei que embaixo vai três, professora, porque dividiu por três. Um terço. Uma parte de três. Uma parte de três. Agora eu tenho o hexágono comparando com o trapézio. Quantos trapézios eu preciso para formar um hexágono? Dois trapézios. Ele foi dividido por dois. Então, como que fica a representação fracionária? Eu sei que o dois vai embaixo, professora. Por quê? Não é, Luiz? Não é, Luiz? Não é isso? E cada parte representa uma parte. Uma parte de dois. Agora, essa letra D aqui é diferentona. Vamos junto comigo. Eu tenho o trapézio e eu preciso pensar quantos losangos para eu montar o meu trapézio. Olha lá. Aqui, pessoal, eu só consigo formar um losango desse jeito. Mas, o losango, ele não é dois triângulos, como nós vimos na atividade anterior. Então, eu vou dividir o meu trapézio em três partes. Está vendo? Três partes. Só que, ao invés de pegar uma parte, eu vou pegar duas. Olha lá. Duas partes de três. Eu dividi por três. Formou três triângulos. E, em vez de pegar uma só, igual a letra B, eu vou pegar duas partes. Então, eu terei dois terços. Dividi por três e peguei duas partes. Então, dois terços. Olha a explicação. No caso do item D, o losango não cabe um número inteiro de vezes no trapézio. Como no trapézio cabem três triângulos e dois deles formam o losango, e, então, a representação fica duas partes de um total de três. Dois terços. Seguindo, mais comparações, tá? Vamos considerar o hexágono abaixo como todo referência. Ele foi composto com outras figuras. Para formar esse hexágono, eu peguei um trapézio, eu peguei um losango e eu peguei um triângulo. Vamos escrever duas frações para representar essa parte vermelha. Presta atenção com a Tia Adriana agora. Presta bastante atenção Laila, Marielle, Yuri, Eduardo, Wellington. Olha que patinha agora, ó. Eu tenho todo esse aqui, que é o meu todo referência. Está indicando a parte vermelha. Eu sei que o hexágono, ele pode ser dividido em duas partes. Então, o trapézio, ele seria metade do meu hexágono. Só que tem uma outra representação. Nossa, professora, por que três sextos? Muito bem, porque o hexágono, ele pode ter sido dividido em seis partes e eu ter pegado três, três partes de seis, três sextos. Então, essa parte vermelha, ela pode ser indicada de duas formas fracionárias, meio e três sextos. Duas frações para representar a parte azul. A parte azul é o losango. Ele pode ser representado por um terço, ou seja, eu dividi o hexágono em três partes e usei uma. Ou, eu poderia dividir o hexágono em seis partes e usar duas. Lembra? Dois triângulos formam o losango. Então, ele pode ser representado por um terço ou por dois sextos. O que muda, pessoal? Em quantas partes eu vou dividir esse meu hexágono, esse todo referência? E a parte verde? Lembra? Quantos triângulos eu preciso para completar o meu hexágono? Lembram que era um seis? Então, ele pode ser representado por um sexto, uma parte de seis. Será que tem alguma outra fração que representa uma parte do hexágono? Formando o triângulo? Não. Nesse caso, pessoal, só tem essa opção. Certo? Somente um sexto para representar o triângulo dentro do meu hexágono. Vamos lá para as barrinhas de cozinhar. É assim mesmo que fala, pessoal. Barrinha cozinhar. Essas barrinhas, vocês conhecem porque vocês trabalharam com elas lá no segundo ano. Tá? No segundo ano, vocês já conheceram as barrinhas. Então, a gente trouxe as barrinhas aqui para mostrar para vocês. Cada barrinha tem um tamanho, certo? Olha lá, começando do cinza, que aqui no meu material vai ser representado pela cor branca, tá? O material ângulo traz a cor branca para nós. Então, começando da branca até a laranja. Tá vendo que é uma escadinha, olha? Vai aumentando. Então, essas aqui são as barrinhas de cozinhar, que vocês conhecem, ó. Começa com um centímetro, dois, três, até chegar no dez. E aí, nós vamos completando a nossa atividade. A gente tem que pegar a barra laranja e comparar com outras barras. Quantas barras amarelas eu preciso para formar a laranja? Olha lá. Uma, duas, tá vendo? Então, eu vou comparando as barrinhas de cozinhar. Esse exercício, pessoal, mistura a fração, mistura a proporção, mistura medidas. É um apurado de tudo que a gente aprendeu. É muito interessante essa atividade, tá? Então, eu vou completando lá. Quantas barras amarelas formam a barra laranja? Duas. Então, se duas barras amarelas formam a laranja, como que fica a representação da fração nessa barrinha? Vamos ver? Olha esse desenho que legal aqui também, ó. A laranja, ela é formada por duas partes do amarelo. Então, quer dizer que a barra amarela, ó, a barra amarela é metade da laranja. Metade. Olha lá, aqui dá para ver certinho, que é a metade da laranja, ó. Olha lá, no meio das duas, ó. Tá vendo? Olha que legal. Então, a amarela é a metade da laranja. E as barrinhas vermelhas? E a barrinha vermelha em comparação com a laranja, ó. A barrinha vermelha em comparação com a laranja. Olha lá, a barrinha vermelha em comparação com a laranja. Vamos ver como é que fica? Eu preciso de cinco barras vermelhas para formar a laranja. Se eu dividir em cinco partes, quer dizer... Que a barrinha vermelha, ela é um quinto da laranja. Eu dividi a laranja em cinco partes. Seguindo. Agora, eu vou pegar a barrinha cinza, que aqui para mim aparece branca, tá, pessoal? Mas é a cinza que está lá. Em comparação com a laranja. Olha lá. Quantas cinzas eu preciso para formar a laranja, hein? Quantas vão ser? Olha esse desenho que bacana, pessoal. A laranja, que é a minha referência. E quantas cinzas? Dez. Então, se eu dividir a barrinha laranja em dez partes, cada parte será um décimo. Certo? Tranquilo? Vamos lá, vamos seguindo. Vamos agora comparar a barrinha azul. A barrinha azul agora é o meu todo referência. Quantas barrinhas verde e clara, olha lá, verde e clara, eu preciso para formar a barra azul? Lembrando, olha, pessoal, aqui a gente tem os centímetros. Vai de dez até um. Dez centímetros, nove centímetros. Então, vamos ver quantas verdes para formar a azul. Olha lá. Eu dividi a azul em três partes. Então, eu preciso de três barras verdes. Se eu dividir em três, pessoal, e vou pegar uma parte, qual é a fração? Então, um terço, uma parte de três. Vamos comparar a barrinha cinza agora para formar a azul. A menorzinha, tá? A menorzinha. Quantas dessas eu preciso para formar a azul agora? Olha lá. Essa aqui que mede um centímetro e essa mede nove. Lembra? Olha lá a medida. Tá? Um centímetro, nove centímetros. Então, quantas eu preciso dessa? Qual é, professora? Nove. Exatamente, quarto ano. Exatamente. Rebeca, Adrian, Alejandro. Nove. Se cada parte, como que eu represento? Dividir por nove. Peguei um. Um nono. Uma parte de nove. Tranquilo, pessoal? Facinho, né? Principalmente com as medidas ali. Seguindo. Vamos continuar comparando. Agora é a barrinha marrom que a gente vai comparar com o resto das outras barras. Quantas barras lilás? Olha lá. A lilás. A marrom, ela mede oito centímetros. A lilás, quatro centímetros. Quantas lilás eu preciso para formar uma marrom? Facinho, professora. Duas, porque quatro mais quatro, oito. Se eu precisei de duas, quer dizer que eu dividi esse aqui, que é a marrom, em duas partes. Então, a lilás, ela representa metade da marrom. Metade da marrom, olha. Duas partes. Olha lá que legal. Dá para ver certinho. Certo? Seguindo. Quantas barrinhas vermelhas formam a marrom? Se eu tenho a vermelha que mede dois centímetros e a marrom que mede oito centímetros, então eu preciso de quatro barrinhas vermelhas. Se eu preciso de quatro, então cada parte, um quarto. A cinza, quantas cinzas para formar marrom? A cinza mede um centímetro. A marrom, oito. Então, eu preciso dividir a minha barrinha marrom em oito partes. Cada parte, um oitavo. A lilás com a barra vermelha. Olha a barra vermelha pequenininha. Vamos lá? A barrinha vermelha é essa daqui, ó. E a lilás. Qual é a maior, pessoal? A lilás, né? Ela mede quatro centímetros. Ela mede quatro centímetros e a vermelha, dois. Então, a lilás é maior. Vamos lá para a pergunta? Então, metade é maior que um quarto? Agora, eu quero que vocês prestem atenção, pessoal. Por que que metade é maior que um quarto? Se eu pegar uma barra de chocolate e dividir ao meio? Se eu pegar uma barra de chocolate... Vamos pensar comigo aqui. Eu tenho uma folha de papel. E eu pego esse chocolate e divido ao meio. Olha lá. Não é a metade que está me perguntando? Se eu comer esse pedaço aqui e a outra pessoa comer esse pedaço aqui, vai ser um pedaço bom, né? Mas e aí? Se eu pegar um quarto, eu tenho que dividir em quatro partes a mesma barra de chocolate. Em quatro partes, olha. Uma, duas, três e quatro partes. Olha o pedacinho que vai dar para cada um. Então, quer dizer, pessoal, que a metade é maior que um quarto, né? Então, quanto mais... Por mais partes eu dividir, menor fica o meu pedaço, certo? Então, a resposta da E, né? Depois dessas comparações. A barra lilás é igual a duas vermelhas. A lilás é igual a duas vermelhas. Então, podemos concluir que metade é igual a dois quartos. Eu dividi por dois e peguei uma parte. Eu dividi por quatro, mas eu peguei duas partes. Em tamanho, fica tudo igual. Seguindo essa atividade para a gente entender, ó. Então, observe as frações correspondentes, correspondente às partes coloridas, ó. Partes coloridas. Esse aqui é o meu todo referência, em amarelo. Percebam que aqui é o mesmo tamanho e aqui é o mesmo tamanho. O que muda em quantas partes foi dividido, certo? Olha lá, aqui eu tenho um inteiro. Aqui eu tenho o mesmo todo, só que eu dividi em dez partes e peguei uma. Olha lá o pedacinho que ficou um décimo. E aqui embaixo é o mesmo tamanho, só que eu dividi pela metade, ó. Eu dividi em duas partes e peguei a metade aqui, tá? Então, por que a fração um meio, metade, é maior que um décimo? Por causa do pedaço de chocolate. Aqui eu dividi em menos partes do que aqui. Então, vamos ver como que fica esse escrito? Porque quanto maior for o número de partes que o todo é dividido, menor será o tamanho. Olha esse exemplo, é a mesma pizza. Aqui eu dividi em mais partes, olha os pedacinhos que ficaram. Aqui eu só dividi em três, olha o pedação que ficou. Seguindo os exercícios, olha o meu todo referência. Percebam que aqui e aqui é o mesmo tamanho, é a mesma quantidade. O que mudou aqui? Eu dividi em dez partes e peguei cinco. Aqui eu dividi pela metade e peguei uma parte. Reparem que cinco é a metade de dez. Então, aqui, pessoal, fica o mesmo tamanho. Por que as frações cinco décimos e meio, metade, são iguais? Porque representam a mesma parte do todo. Se eu dividir o meu todo pela metade, meu chocolate, eu vou comer esse tanto. Só que se eu dividir o meu chocolate em dez partes, mas comer cinco, eu vou comer o mesmo tanto. Olha lá o outro exemplo do inteiro. E aqui eu dividi em uma, duas, três, quatro, cinco e peguei três partes. Vocês vão completar aqui, ó. Então, três quintos, dividi por cinco e peguei três. E aqui, como que vai ficar a fração? Eu dividi em seis partes e peguei três. Como que vai ficar a fração? Então, o seis embaixo, o três em cima. Denominador, numerador. E aqui, ó, em quantas partes eu dividi? Eu dividi em dez partes e pintei, e peguei, e usei três. Então, ficou três décimos. Quando a gente compara frações com o mesmo numerador, tá vendo que é o mesmo três aqui em cima no numerador? E denominador diferente, cinco, seis e dez, qual é a maior fração? Qual é a maior parte aqui? Né? Por que que isso acontece? Aquela que tem o menor denominador, ó. Olha lá. Menor denominador. E a menor fração? Aqui tem a menor quantidade, o menor pedaço de chocolate. Aquela que tem o maior denominador. Certo? Por quê? Quanto em menos partes o todo referência for dividido, maior será a fração. Se eu pegar um chocolate e dividir entre duas pessoas, eu vou comer um tanto. Se eu pegar esse mesmo chocolate e dividir entre dez pessoas, eu vou comer um pedacinho só. É isso que está explicando aqui, tá? Mais um exercício, o B. O todo referência, que é o nosso inteiro. Em quantas partes foi dividido? Seis. Pintou, pegou três. Aqui, ó, em quantas partes foi dividido? Seis também. Quantas partes pintadas? Quatro. Quatro sextos. A que dividiu em seis, pegou dois. Dois sextos. Quando comparamos frações com o mesmo denominador, quer dizer, eu peguei um chocolate, peguei três barras de chocolate e dividi todas em seis partes, o que vai mudar são quantas partes eu vou comer. Qual é a maior fração? Qual é o maior pedaço de chocolate? Olha lá. O tanto de chocolate que eu vou comer? Aquela que tem o maior numerador. Eu vou comer quatro partes de seis. Eu vou comer mais do que a pessoa que pegou duas partes só. E a menor? Aquela que tem o menor numerador. Olha lá que dó. Dividiu em seis e a pessoa só comeu dois pedaços. Certo? Se todo referência é dividido, sempre em partes iguais, em partes iguais, seis, seis e seis. A maior fração é aquela que toma o maior número de partes. Maior número de partes. Olha o desenho. Olha o tanto que a pessoa comeu desse chocolate. Vamos para a tarefa? A tarefa é que vocês têm que pintar a metade de cada coleção de objetos. O que é a metade, pessoal? Eu pego o meu todo, divido ao meio, divido por dois. Vou ver quantas camisetas tem aqui, vou ver qual é a metade e vou pintar a metade. Quantas bolas eu tenho e vou pintar a metade. Com capricho. Esse aqui, ó, que vocês já estão acostumados a ver em geografia. O globo terrestre que a dona Adriana Azoli mostrou para vocês. Olha lá. Vocês vão observar essa seta. São três momentos aí do nosso globo terrestre. Considerando o contorno total do planeta, como todo referência, o contorno total. Qual é a fração que indica? A distância entre o Polo Norte e o Equador. Percebam que já está dividido aqui. Em quantas partes? Uma, duas, três, quatro. Número que eu divido, vai embaixo ou vai em cima da fração? Quarto ano. Hein, Eduardo? Hein, Maria Eduarda? Então, eu tenho que ver que parte que representa é essa parte aqui, ó, do todo referência. E a distância entre o Polo Norte e o Polo Sul? Quantas partes do globo terrestre a seta andou? Percebam que todos foram divididos em quatro partes. E o contorno total do planeta Terra foi dividido em quatro partes e andou as quatro partes. Como que eu represento isso na fração? Olha aqui que nós já ajudamos vocês. Está vendo aqui? Não dividiu em quatro? A setinha não andou uma parte? Então, eu tenho um quarto. O três. Repeteco daquela atividade. Todo referência. E vocês vão pôr as frações que representam a parte colorida. Olha lá. O primeiro nós já fizemos. Dividimos por dois. O dois embaixo. Peguei uma parte. Vai em cima. Numerador e denominador. Vocês vão completar. Observem quantas partes foi dividido. Denominador. Parte de baixo. Quantas partes eu pintei. Numerador. Parte de cima. Dessas frações, vocês vão escrever. Representam a metade do todo referência. Qual fração que representa a metade? Qual fração representa mais que a metade? E qual fração representa menos que a metade? Facinho, né pessoal? Metade já está pronta. Qual representa mais? Qual representa menos? E qual representa a metade também? Facinho, né? Quatro. Vocês vão escrever duas frações para cada desenho, tá? Observem as partes coloridas. Olha lá o primeiro a gente deu de exemplo. Dividi em quatro. Embaixo. Peguei duas partes. Em cima. Numerador. Denominador. Tem uma outra forma. Outra fração. de representar esse desenho. Qual será? Metade. Olha lá. Não tem metade pintado aqui? Um meio. Dividi em duas partes. Peguei uma. Vocês vão fazer isso com o resto. A gente vai dar o exemplo da primeira fração. E vocês pensem na outra. Vou dar uma dica aqui. Pessoal, está vendo que é sempre um múltiplo? Ó, se eu multiplicar um vezes dois, vai dar dois. Se eu multiplicar dois vezes dois, vai dar quatro. Se eu multipliquei por dois em cima, multiplica por dois embaixo. Agora, pensem nas outras. Outra fração para representar as figuras, certo? Você continua aí. Pessoal, a aula se encerra por aqui. Tenham todos um ótimo estudo e até a próxima.